Você sempre dizia que gostava de mim E eu acreditava que o nosso amor não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente tudo se acabou Agora chegou a minha vez Não sabe o que você me fez Você vai passar por tudo que eu passei E a galera canta assim Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero saber de você nunca mais Você sempre dizia que gostava de mim E eu acreditava que o nosso amor não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente tudo se acabou Agora chegou a minha vez Não sabe o que você me fez Você vai passar por tudo que eu passei Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero saber de você nunca mais Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Estou vivendo outra paixão Não quero saber de você nunca mais Pra você curtir Pra você curtir Ao vivo É na gravações Gravando tudo Demais É na gravação É na gravação É na gravação É na gravação É na gravação